Oi galera, beleza? Aqui é o Zap Prep e hoje eu vou trazer para vocês mais outro vídeo. Nesse vídeo eu vim ensinar vocês a como colocar itens personalizáveis. Vai aparecer o nome da textura que a gente vai utilizar. Essa textura é bem interessante porque não precisa de mods, é só plugins. Sim, é puro plugins e hoje eu vou ensinar vocês a como utilizar. Beleza? Bom, antes de tudo dar aquelas explicações, vamos fazer aquela propaganda marota? Se você do outro lado está procurando um grupo do Discord para falar sobre configurações, aconselho o OZC, vem em preferência, seleciona o que você quer ver na nossa comunidade, vem no nosso fórum, manda sua perguntinha porque a galera vai responder lá em piso. Como também se você do outro lado está procurando um emprego de hospedagem para hospedar seu serviço online, aconselho vocês a XMX, a sua nova emprego de hospedagem. Link na descrição. Temos duas localizações, localizações brasileiras e localização em Estados Unidos. Está esperando o que? Vem agora para a XMX. Bom, dadas as informações, vamos lá para o nosso tutorial. Primeiramente, já quero explicar uma coisa importante para vocês que é o seguinte. Pessoal, todas as coisas que a gente for utilizar aqui é pago, tá? Então são plugins pagos, a textura é paga, tudo que a gente for utilizar aqui é pago. Ah, mas eu quero utilizar 0800. Pessoal, nada vem de graça. Se você quiser entrar com a galera lá do grupo e pedir, você pode lá muito bem pedir. Mas eu acho meio difícil a galera oferecer. Então, link para fazer o download da compra vai ficar na descrição do vídeo. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, é necessário que você tenha o Enigma, o mod... Eu chamo o mod Enigma, mas eu sei muito bem que está errado. Pela verdade, é o módulo Ngin, não sei se fala assim corretamente. E também tem que ter o Mystic Mobs. O que esses dois fazem? E dando uma explicação muito rasa e por cima. Esse aqui é um plugin onde a gente pode fazer as personalizações de texturas utilizando o próprio plugin que ele faz um zip dentro do próprio plugin. Então a gente consegue poupar muito trabalho. Como também o Mystic Mobs, ele faz as substituições dos mobs colocando o que a gente quer utilizando o modo Engine. Aliás, está aparecendo aqui essa merdinha de propaganda. Vai ficar aparecendo. Vai ficar até chato. Deixa eu fechar logo aqui. Pronto, não vai mais aparecer. Beleza? É necessário que você tenha os dois. Se você não tiver os dois, infelizmente não vai funcionar. Bom, eu vou aqui em plugins. Vou arrastar para cá. E vou fazer a inicialização do servidor. Quando o setor estiver inicializando, eu volto com o vídeo. Ok, o plugin já inicializou. Agora a gente pode fechar. Agora vamos em plugins. E agora em plugins, para chamar muita atenção. Quando você fazer o download, olha só. É do meu Minecraft. Isso é estranho. Mas o que acontece? Quando você instala, desculpa. Quando você baixar a textura, provavelmente ele vai vir com esses dois arquivos aqui. Como a gente faz a instalação? Primeiro vamos começar com esse aqui. A instalação é muito simples. Você vai procurar ele. Tudo que estiver aqui dentro, é só copiar, colar e fazer a substituição. Ah, mas tem algumas configurações aí dentro. Será que vai dar conflito? Não, pode ficar sossegado. Aqui a gente pode apagar esse aqui. E agora vamos para esse. Esse aqui de skills. A gente vem aqui, faz a substituição e pronto. Feito. Já está funcionando. Agora a gente vai fazer a inicialização. Quando a gente fazer a inicialização, o que vai acontecer? Todos os arquivos que a gente moveu para o model, model, blá, blá, blá. Ele praticamente vai zipar dentro de um arquivo zip de textura. Então, eu já estou logo avisando. Então, quando o servidor ligar, eu volto com o vídeo novamente. Ok, o plugin já inicializou. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos entrar aqui e você vai pegar esse bichinho aqui, beleza? A gente dá um Ctrl C. E agora a gente vai entrar no nosso Minecraft, beleza? Vamos aqui em opções, vamos em recurso textura e vamos abrir. Nesse caso, eu já tenho aqui, tá? Eu colei. Então, você vai dar um Ctrl Z, você vai colar o que tem, tá? Ah, mas eu já mexo, pá, pá, pá. Qualquer coisa que você faça alteração nesse plugin aqui, você sempre vai pegar essa nova atualização. Então, você pega e coloca aqui dentro, beleza? Já está funcionando? Já. Só que aqui tá. Tenho que informar para vocês que é o seguinte, pessoal. Ele só vai funcionar a partir do momento que você sair do servidor e entrar no servidor que você está fazendo a configuração. Nesse caso, é esse servidor que eu estou fazendo a configuração. Quando eu entrar aqui, beleza? Deixa eu fazer uma coisa aqui bem legal. Bom, eu entrei aqui no nosso Minecraft. Bom, para a gente executar os comandos, é necessário que você saiba que esteja com op. Nesse caso, vamos colocar aqui op zapcraft. Lembrando que provavelmente eu vou dizer que vocês estão com op. Entrou no servidor. E agora a gente vai ter que usar um comando chamado mm, jive, ou melhor, egg, que no caso a gente vai receber um ovo. Jive, o seu nick do Minecraft. E quando a gente apertar espaço, praticamente vai mostrar todos os itens que foram colocados. A partir desse dungeon para baixo, vocês podem perceber que são praticamente todos os itens que a gente pode utilizar. Então, nesse caso, eu vou clicar nesse barril. Vamos começar com o barril prático. Eu vou procurar um cantinho vazio para a gente spawnar. Aqui eu acho que aqui já está ótimo. Quando eu spawnar aqui, praticamente vai spawnar um barril. Gente, deixa aí. Spawnou o barrilzinho. Vocês podem perceber. Quando eu bato, vira essa omelete aqui. Agora a pergunta é, por que vira essa omelete? Não me pergunte, porque eu também não sei. Bom, vamos pegar outra coisinha aqui agora. Vamos pegar uma explosão, no caso, um barril explosivo. Mesma coisa, mas isso aqui tem uma diferença. Quando a gente clica, ele explode, tá? Então, tipo, claro que são... Existe uma caralhada, né? De coisa. Eu vou pegar aqui outra aqui. Deixa eu pegar isso aqui. O que é isso aqui? Vamos... Deixa eu apagar esse fogo. Ó, isso aqui é uma coisa de iluminação, só que infelizmente bugou. Deixa eu colocar aqui em cima. É, tá bugando, falar a verdade. Mas tem uma coisa de iluminação. Bem legal, falar a verdade. Deixa eu pegar outra coisa aqui também. Deixa eu ver. Ah, eu não manjo muito inglês, então eu vou spawnar. Olha, o esqueleto com coisa, tá? Olha, quando você quebre, praticamente, ele spawna algumas coisinhas. Tá, deixa eu pegar outra coisa. Esse sisteminha de textura que eu peguei, pessoal, ele envolve mais... Essas coisas de terror, falar a verdade, né? Então, se fosse um dia do Halloween, tá ligado? Praticamente, ia ficar perfeitinho. Beleza. Eu acho que pra matar isso aqui, eu não sei dizer especificamente se mata assim. Eu acho que é kill. Então, eu não sei. Kill? Não, eu não vou saber agora, falar a verdade. Mas eu sei que tem que me tirar essas coisinhas aqui. Essa coisinha aqui realmente é chata, velho. Eu sei que mata de alguma forma assim. Deixa eu pegar mais um ovo aqui, só por garantia. Deixa eu pegar lá o lado de baixo. Vamos ver se isso aqui vai spawnar um kill. Ih, é uma aranha. Ih, spawnou uma aranha. Ah, spawnou uma aranha. Ah, não, spawnou uma... Eu não peguei do mod, não. Desculpa, eu peguei. Eu pensava que eu tinha pegado do mod. Vamos ver se isso aqui é o mesmo. Deixa eu apagar aqui. Tá, deixa eu pegar outro aqui mais legalzinho. Vamos pegar aqui um legalzinho. Fala que eu tô escolhendo... Aí, tem um rato. Tá, eu vou pegar... Eu vou pegar esse aqui. Vamos ver como é esse aqui. Ou... Acho que... Eu peguei. Eu tô pegando os que não tem nada a ver com a textura. Vai, pronto. Tem uma caixinha misteriosa. Você pode perceber. Vocês podem perceber que algumas caixas, elas têm algumas animações. Por que que essas algumas caixas têm animações? Porque vocês têm que entender que, na realidade, isso aqui são entidades, tá? Então, se eu tirar aqui a textura... Eu vou tirar aqui a textura pra vocês terem o que eu tô falando. Ó, tirei a textura. Quando eu tirar a textura, vocês vão perceber que é bugar. Se liga. Tá vendo, ó? São praticamente entidades. São praticamente entidades. E são colocadas. Tá vendo, ó? Algumas são editadas? Não. Bom. Esse aqui foi o vídeo, falar a verdade. Eu não... Como eu falei, eu não manjo muito nos inglês, falar a verdade. Então, tipo... Algumas coisas que vocês vão encontrar vai ser bem interessante. Todos os links dos plugins que eu utilizei vai ficar na descrição. Lembrando que tudo é pago, pessoal. Então, antes que você pense... Ah, mas é gra... Não, não é pago. Mas vale a pena. Eu vou avisar. Vale muito, muito, muito a pena. É isso aqui, ó. Eu peguei praticamente um gol. Vale tudo, tudo a pena, falar a verdade. Então, tipo... Eu aconselho você do outro lado. Dá um voto pra falar a verdade. Vamos ver isso aqui. Ó, coisa linda. Eu sei que isso aqui tem uma animaçãozinha. Aqui, ó. Vamos ver. Vai pegar bem. Bom, esse aqui foi o vídeo. Tomara que tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreva-se no canal. Link que vai na descrição pra fazer o download. E finalizando aqui. Até mais. Tchau.